Livro A Quinta Disciplina de Peter Senge. Transforme a sua empresa em uma empresa de sucesso. Aplique as cinco disciplinas de Peter Senge. À medida que o mundo se torna mais interconectado e os negócios se tornam mais complexos e dinâmicos, será mais fácil aprender no trabalho. Não basta ter uma única pessoa aprendendo pela empresa. Simplesmente não é mais possível encontrar soluções na alta gerência e fazer com que todos os outros sigam as ordens do grande estrategista. As organizações que realmente terão sucesso no futuro serão aquelas que descobrirem como cultivar nas pessoas o comprometimento e a capacidade de aprender em todos os níveis da organização. Esqueça as velhas ideias sobre liderança. A empresa mais bem-sucedida do século XXI será a organização que aprende. Essa é a empresa, a organização que aprende. Neste resumo, vamos analisar as dicas do autor sobre essa ideia e aprender como aplicar as chamadas cinco disciplinas. Vem comigo! Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. O livro A Quinta Disciplina foi lançado originalmente em 1990 e foi escrito então pelo Peter Senge. Ele mostra técnicas imprescindíveis para uma organização empresarial de sucesso. Este livro, um dos grandes sucessos de venda de Senge, possui 532 páginas na versão publicada em 2009 no Brasil. Ele possui 18 capítulos que são divididos em cinco partes para adquirir esta aqui, ó. Esta obra completa, é só você acessar o nosso blog, o Blog da Voito. Lá você vai encontrar o link, é só clicar e comprar o material. Gente, o Peter Senge é um americano, nasceu em 1947, é escritor, professor sênio do MIT, onde se formou também em engenharia e obteve mestrado em modelos de sistemas sociais. Entre suas obras de sucesso, nós elencamos aqui A Quinta Disciplina, considerado por Harvard um dos livros de administração mais influentes dos últimos 70 anos. E esse livrão, então, é indicado para quem? A obra de Senge mostra para as pessoas como a visão sistêmica pode alterar tudo ao nosso redor, envolvendo vida pessoal e profissional. O livro é uma ferramenta essencial para ser usado na reorganização de uma empresa. Através deste livro, dessas ferramentas, os colaboradores irão desenvolver a sua visão de administração, tornando-a mais ampla. Ele traz aqui, que eu vou mostrar para vocês, três ideias principais. Reestruturação interna da empresa é a primeira. Fazendo uso das cinco disciplinas, uma companhia se tornará bem-sucedida segunda. E a terceira, a organização que aprende, terá destaque no mundo moderno. Esqueça as velhas ideias sobre liderança. A obra de Peter é repleta de conteúdo e ideias de como reorganizar a companhia e a maneira como seus colaboradores vêm no mundo. A seguir, nós vamos dar ênfase a algumas partes só do livro, tá, gente? A primeira parte é o seguinte. Como as nossas ações criam a nossa realidade e como podemos modificá-la? O autor aborda o mundo e suas relações. Ele deixa claro que o mundo é feito de forças interligadas. A partir do momento que temos consciência dessa ideia, podemos começar a construir as organizações que aprendem. Uma organização que aprende é uma empresa que está continuamente expandindo sua capacidade de criar o seu futuro. Os colaboradores desta companhia expandem constantemente sua capacidade de criar os resultados que realmente almejam. Segundo o CENG, as organizações que aprendem são possíveis porque, no fundo, todos somos aprendizes. Olha que coisa bacana. Eu vou repetir. As organizações que aprendem são possíveis porque, no fundo, todos somos aprendizes. As cinco disciplinas listadas pelo autor são Primeira, domínio pessoal. Segunda, modelos mentais. Terceira, visão compartilhada. Quarta, aprendizagem e equipe. E a quinta disciplina, pensamento sistêmico. É fundamental desenvolver as cinco disciplinas de forma conjunta, sendo que a quinta, a quinta disciplina, é aquela que liga todas elas. Atualmente, são poucas as organizações que conseguem ficar determinado tempo no mercado. O que acontece é que muitos problemas são deixados de lado. As soluções adotadas são inviáveis. E, no final, o que era problema trivial, acaba se tornando um enorme prejuízo. Às vezes, pior. A quebra é a única saída. Antes da companhia ir à falência, há formas de corrigir os problemas. A obra elenca sete deficiências de aprendizagem. Se as organizações lutarem contra essas deficiências, elas estarão mais próximas da excelência. As sete são essas aqui. Vem cá. Primeira, eu sou o meu cargo. É, essa é uma deficiência. Nós tendemos a confundir nosso cargo com quem somos, com a nossa própria vida, com a nossa personalidade. Isso faz com que as pessoas fiquem limitadas somente nas suas atividades. Ah, o inimigo está lá fora, alguns empresários pensam. O que significa isso? É quando os indivíduos procuram culpar um agente externo pelo erro cometido. Mais uma, a ilusão de assumir o controle. Frequentemente, as pessoas confundem proatividade com reatividade. A verdadeira proatividade consiste em perceber qual é a nossa contribuição para os nossos próprios problemas. Enquanto ser reativo, é só tomar decisão quando a situação já está fora do controle. Mais um ponto, a fixação em eventos. Atualmente, os principais riscos ao bem-estar das empresas são eventos gradativos e não imediatos. Para conseguir manter o aprendizado dos colaboradores a longo prazo, a mentalidade dos membros também deve ser de longo prazo. A parábola do sapo escaldado é a seguinte. O autor deixa claro que para percebermos as mudanças graduais, temos que diminuir nosso ritmo de trabalho e começar a prestar atenção ao redor. É preciso prestar atenção em ambos os eventos, nos drásticos e também nos gradativos. A ilusão de aprender com a experiência. Normalmente, aprendemos com base na tentativa e erro, ou seja, na experiência direta. Entretanto, o que acontece quando não conseguimos analisar os resultados das nossas ações? E quando essas ações estão fora do alcance da nossa visão? Aprendemos melhor com a experiência. Todavia, nunca experimentamos diretamente as consequências de nossas decisões mais importantes, segundo o Senge. Esse é o dilema de aprender com a experiência. O mito da equipe gerencial. Você já viu algum companheiro de trabalho ser premiado não por resolver problemas urgentes da empresa, mas por fazer perguntas complexas sobre a política atual da companhia? Quem já viu, levanta a mão ou manda um oi aqui pra gente. Porque, segundo o autor, as empresas reforçam a ideia de recompensar os profissionais competentes que defendem seus pontos de vista, em vez daqueles que levantam questões difíceis. Isso leva as equipes à chamada incompetência hábil, que é quando as pessoas impedem seus próprios aprendizados. A partir da identificação desses problemas, por menores que sejam, já se deve adotar contramedidas, diz o autor, com o objetivo de eliminar as sete deficiências de aprendizagem. A gente listou agora. Bom, mais um ponto, mais um capítulo. A quinta disciplina, a pedra fundamental da organização que aprende. O que é pensamento sistêmico? Antes da gente esclarecer isso, existem algumas características que dificultam sua aplicação. Traz como cultura de imediatismo, egoísmo, falta de visão, medo, individualismo, entre outras coisas. Bom, e aí é que entram as quatro primeiras disciplinas. Elas servem de suporte para essa quinta. Nós vamos falar um pouco sobre elas agora, antes da gente abordar a quinta, certo? Primeira, domínio pessoal. Ao aumentar sua capacidade pessoal em direção aos resultados desejados, maior será a probabilidade dos colaboradores da empresa e da própria empresa engajar as pessoas para que assim possam alcançar as metas estabelecidas. Modelos mentais. Questione, modifique, repense, reorganize, reflita e esclareça em como melhorar continuamente a forma como você vê o mundo. Dessa forma, você também irá mudar as suas decisões. Visão compartilhada. Terceiro conceito que ele coloca aqui. Criar uma visão pode ser fácil, mas compartilhá-la e seguir o engajamento e conseguir esse engajamento de toda a equipe de maneira contínua em direção ao futuro, certamente ele diz que este é o desafio. Aprendizado em equipe. Os talentos individuais de cada colaborador devem ser acrescidos quando eles fazem parte de uma equipe e não o contrário. Esse é o grande desafio de um líder, diz o autor. Agora que temos ideia das quatro disciplinas, vamos falar especificamente da quinta, pensamento sistêmico. Segundo o autor, pensamento sistêmico é a disciplina que permite mudar os sistemas com maior eficácia e agir de acordo com os processos do mundo natural e econômico, em outras palavras. É a habilidade que o indivíduo adquire para analisar os eventos e suas possíveis consequências com o objetivo de criar uma solução única que contemple as expectativas de todas as partes envolvidas. Segundo Peter, para construir o pensamento sistêmico, precisamos das quatro disciplinas. Construir uma visão compartilhada estimula o compromisso com longo prazo. Os modelos mentais concentram-se na abertura necessária para revelar as limitações em nossas formas atuais de ver o mundo. A aprendizagem em equipe desenvolve a habilidade dos grupos de buscarem uma visão do quadro como um todo, que está além das perspectivas individuais. E o domínio pessoal estimula a motivação pessoal de aprender continuamente com nossas ações e como essas ações afetam o nosso mundo. Por fim, o pensamento sistêmico torna compreensível o aspecto mais sutil da organização que aprende a nova forma pela qual os indivíduos se percebem e é o seu mundo. Uma das grandes coisas que impedem a formação e o aperfeiçoamento do pensamento sistêmico é quando há um alto índice de rotatividade na companhia. Deste modo, com a lealdade na empresa comprometida, a continuidade necessária para a formação do pensamento sistêmico fica danificada. Para resolver isso, gente, é fundamental a criação de uma cultura que estimule o aprendizado contínuo. Quando as empresas entenderem isso, terão compreendido a essência do pensamento sistêmico. Cuide de quem está com você. Quanto mais rotatividade, quanto mais as pessoas vão embora se sentindo desvalorizadas e quanto menos você investe nelas, menos você vai ter esse sistema, nessa disciplina, nessa quinta disciplina, que é essa questão do pensamento sistêmico. É pensar no sistema como um todo. Posso fazer isso na minha vida? Pode. É claro que você pode. As organizações que aprendem, como chamou o autor, não nascem prontas. O processo para se tornarem uma é gradual, ao passo que os colaboradores vão compreendendo compreendendo seus papéis dentro da empresa. Foco nos profissionais. Um líder que compartilha suas vitórias faz com que sua equipe se sinta realizada em fazer parte da empresa, pois essa companhia é capaz de produzir os resultados que os indivíduos estão buscando. Muitas empresas apresentam uma visão limitada. As opiniões das pessoas não são bem-vindas e ainda os colaboradores são destinados apenas às atividades que desempenham, onde muitas das vezes nem compreendem o processo dentro do seu local de trabalho. E isso acaba sendo fatal para a companhia. Dessa forma, a única saída das organizações é a reformulação de suas estruturas. E este livro é fundamental para este processo. Se você quer adquirir a obra completa, no nosso site, no nosso blog, você entra lá, tem o link, é só clicar que você consegue levar esse material. Se você gostou desse resumo, por favor, compartilhe, curte aí para mostrar que você gostou e dê um feedback para a gente também. Se tiver alguma dica de livro bacana para a gente fazer um resumo, um pocketbook, é só mandar que a gente vai fazer com o maior prazer. E aí 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 Tchau, tchau.